Fala rapaziada, começando mais um vídeo pro canal, espero que vocês gostem Antes de tudo já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Bom, se você entrou nesse vídeo aí pela thumb, vocês viram aí que será que eu comprei um Dory rapaziada pra nossa 160? Pois é, a verdade é que eu comprei um escapamento esportivo pra nossa 160 Mas e aí, vocês acham que realmente é um Dory ou qual o escapamento que é? Como vocês sabem, a nossa fanzoca deu 138 de final, certo? E com o baúzinho deu 135 Então, ou seja, tá até que andando bem, mas dá pra gente alcançar algo melhor, né? Podemos dizer assim que o meu físico ajuda ela a alcançar mais velocidade Então, dá pra ela ter mais desenvolvimento A nossa fanzoca tá aqui rapaziada, já tá naquele modelo Ontem eu levei ela lá no Garage 63, tá aparecendo aqui na tela, certo? A gente deu aquela atenção, vocês podem ver que ela tá sem o adesivo do canal no Paralama Porque a gente fez um polimento, rapaziada Além do polimento, foi feito alguns detalhes que eu vou mostrar pra vocês Que deram outra cara pra moto Rapaziada, se você tem o interesse de deixar sua moto zero, seu carro, sua Mobi Só chamar o Garage 63 DT, certo rapaziada? Eles mexem com tudo e deixa a moto, carro, mobilete, enfim, no brilho, meus parceiros O que foi feito aqui na fanzoca? Vou deixar aparecer na tela aí como que ela tava do rodograu, rapaziada Ou seja, tava podre, tava de rali A gente fez aquela lavagem detalhada e depois veio no polimento Se liga como que ficou o Paralama, rapaziada Não tem nenhum holograma Quem entende de polimento, tá ligado com o que é Ela já tava zero, agora ficou mais zero ainda, rapaziada O tanque tá com as marquinhas de dedo Mas é porque eu gravei um motovlog pra vocês, então tá ligado Mas enfim, isso é louco Acho que dá pra vocês terem noção aqui, olha pela luz Meu, a moto tá zero do zero, rapaziada Além da personalização que a gente fez lá, né Não me ronda, meu parceiro É que eu nem gravei pra vocês Mas ficou muito chique É tinta automotiva E deu um detalhe na moto que eu particularmente gostei Muitas pessoas vão achar que é banagem Enfim, rapaziada Ficou muito chique Fiz desse lado e do outro lado também Além de que lá ele faz o polimento, rapaziada Na capinha do escape Olha só como que ficou Cromadinha, meu parceiro Dá pra você se ver E é o original, tá Não fiz nada demais Só fez o polimento Fez o polimento aqui na estampa lateral também Isso é louco Tá dando dó de andar com essa moto na rua Mas enfim, o objetivo desse vídeo Não é falar sobre o polimento Mas caso vocês queiram, já sabem onde procurar Essa é a minha indicação Além de que é uma pessoa super de confiança, né rapaziada Enfim, vamos ao mistério do nosso escapamento Bom, como vocês podem ver A curva já tá pra fora, né meus parceiros Curvinha cromada Ou será que é de inox igual a do Dory, meus parceiros E aí, deixa aqui nos comentários Qual o escapamento que vocês acham Óbvio, não pula pra frente do vídeo, né Porque eu quero saber a opinião de vocês Tá aqui na caixa E eu acho que vai dar um charme na nossa 160, hein Então, vamos puxar aqui pra perto da moto Pra gente revelar qual que é esse escape Antes de tudo, eu queria falar pra vocês, rapaziada Que eu tô colocando esse escape Provavelmente vai ter motovlog com ela de viagem Então vai com esse escape aí mesmo, provavelmente E a moto tá zero, né Polida, dá até dó de tirar esse escapamento Porque tá muito lindo, rapaziada Mas como a gente quer desempenho e barulho A gente vai nesse E depois a gente volta no silenciozinho aí, original Muitas pessoas estão perguntando Natan, a moto é nova? A moto é zero, meu parceiro 854 quilômetros Não fez nem a primeira revisão da Honda Nós já mexemos em seta, guidão, retrovisores Ativou freio, fez polimento Enfim E agora a gente vai pro escape Pra vocês terem noção A marquinha original da Honda nem foi tirada Mas como eu não vou fazer a revisão lá na Honda, né, meu parceiro Dá pra gente mexer no escape suave Mas acompanha que vai ter vídeo falando sobre a revisão da Honda Nos próximos vídeos aqui do canal Natan, você abandonou o vídeo de Mobi? Não abandonei, meus parceiros Não abandonei Tem muitas coisas por mim, mas eu tô curtindo a vibe agora da 160, rapaziada É a minha evolução, tá ligado? Espero que vocês apoiem Compartilhem Acompanhem, porque assim Porque é do mesmo jeito, rapaziada Que eu evoluí Da minha Mobizinha Pra 160, tá ligado? Vai ser vocês, rapaziada Da sua bike Pra sua moto Pra, sei lá Pra sua Hornet Pra sua F8 Ou até mesmo do seu Gol também Pra, sei lá Pro seu Golf Pra sua Ferrari, rapaziada Então assim Não tô abandonando as Mobi Mas eu tô curtindo a vibe da 160 Fazendo bastante vídeo com ela Mostrando o meu dia a dia Mostrando o que eu tô mexendo na minha 160 Pra vocês E ensinando vocês algumas coisas também Que às vezes vocês não sabem, tá ligado? Às vezes vocês estão igual eu, rapaziada Antes eu assistia o vídeo de 160 Sem ter uma 160 Só pra me aprender Pra quando eu tivesse Eu poder fazer, tá ligado? Então é assim, rapaziada Espero que vocês curtam e acompanhem Sem enrolações Vamos mostrar o escape Vou pegar aqui, né? Vamos lá Vamos lá Chegou a hora, meus parceiros Chegou a hora, hein? Tananana Lembra um pouquinho do Dory, hein? Hum, sei lá, hein, rapaziada Sem enrolações Esse é o novo escape, rapaziada Da nossa fanzoca, meu parceiro Se liga Esse daqui É o mesmo que a gente tem Na nossa Mobizinha Ai, meus parceiros Chama É a versão Da Mobizinha Pra nossa 160 Ou seja A mãe E a filha, meu parceiro É a evolução, certo? A gente nunca esquece Nossas raízes E como eu gostei muito Do barulho Dele na Mobiz Falei, ah, mano Vamos comprar aqui, né? Tá ligado? Pra 160 Vamos ver se vai dar um desempenho Então eu vou colocar vocês aqui No tripé Pra gente poder fazer Essa troca aí, né? Meus parceiros Você é louco Eu acho que vai ficar muito chique Curva cromada Vambora Rapaziada Eu nem ia gravar esse vídeo agora Esperar a moto bater 1000km Mas eu tô, mano Tô querendo muito Ver o barulho desse escape Na 160 Então eu vou fazer esse vídeo Pra vocês E vou testar também Porque nós tá ligado Enfim Acompanha aí A gente fazendo a troca aqui, mano Primeira troca de escape Da nossa 160 Você é louco Nunca que eu imaginei Trocar o escape De uma 160 Sendo em mim, ó Quer dizer Já imaginei Mas não sabia que Tipo, né rapaziada Enfim Acompanha Bom, rapaziada Vamos lá, né? Pra fazer essa troca É a chave 12, meus parceiros Que vai aqui no escape Agora é triste, filho Não tem mais garantia Esquece Já não tinha antes Agora piorou, meus parceiros Vambora Rapaziada O parafuso daqui Tava muito solto, mano Nossa Que fita, mano Pra mim Pra ele Esse daqui Tava desparido Esse daqui Tava muito solto Vocês não estão ligados Meus parceiros Vou falar pra você, mano Que escapamento Pesado Mano Aqui deve ter uns dois Quilhinhos suave Mano É muito pesado Rapaziada Colocando aqui de campo Rapaziada Esse escapamento É muito pesado Meu Agora vamos colocar Esse daqui Mas antes Se a gente colocar ele O que seria Se a gente ligar ela assim Sem escape Será que Será que dá algum B? Vamos ver Mas aí Vou falar pra vocês Escapamento pesado demais Deve dar alívio de peso Certeza Mano Tirou o escapamento original A moto Deu alívio de peso É certeza Não tem nem como A pessoa mentir Falar que não tem E agora Bora É muito alto Deixa quieto Vamos colocar o outro Mesmo E ligar Já é 10 horas da noite Eu fazendo barulho Isso é louco Os vizinhos me ama É meus parceiros Terminei de montar E nossa Ficou o charme Rapaziada Vamos ver Se não vai vazar Com pressão Mas aí Tô ansioso Pra falar pra vocês Mano Que eu acho que O ronco Vai ficar animal Eu particularmente Nossa Gostei demais Até antes de ligar Vou até dar mais uma olhada Que nossa Tá pura Rapaziada Na moral As motos da Honda Já deviam vir assim Com a curvinha cromada Rapaziada Sério É louco Fio E é que nem A gente falou É 854 km Meu parceiro A moto ainda Não bateu Nem mil Então Bora lá Pra primeira ligada Aparentemente Não tá vazando Com pressão E o ronco Ficou chato Tá Aí na moral Esse Esse daqui É o puro Qualquer moto Esse é o puro Você tá doido Mano Não tem como Esse escapamento Ficou O puro Mano Não tem Não Já era suspeito A falar Desse escapamento Depois que eu coloquei Na moto Meu parceiro Nossa senhora Acho que nem vai voltar Mas o original Mano Lembrando que tem O selinho do Inmetro Então tá ligado Meu parceiro Vamos ver Se vai dar alguma fita Mas aí Na quebrada Nunca vi nenhuma moto Com esse escapamento Sou o primeiro A lançar na quebrada Se eu ver Tá ligado Vai ficar no papo Que é o segundo A lançar Que nós que lançou Isso é louco Rapaziada Na quebrada Eu não tenho Costumo de ter O torbal De lata Agora o esportivão De rachador Ninguém tem Entendeu Então eu decidi Lançar E mais uma coisa Tá com o escapamento Esportivo E tá sem o coletor Não tá sem o filtro Mas tá sem o coletor Então dá uma diferença Vamos ver se essa semana Eu consigo colocar Ela nas pistas Pra gente ver Quanto que de final A gente vai dar nela Mas eu acredito Que vai dar um desempenho Bem melhor Eu lembro que na mobizinha Deu uma diferença De uns 5, 6 km Rapaziada Então ou seja O escape faz a diferença E se você veio Nesse vídeo Achando que era um Dory Rapaziada Me desculpa mesmo Mas tá ligado Dory é um sonho Muito longe ainda Porque mano Mil reais no escapamento É foda rapaziada Esse daqui Eu achei no mercado livre Por 300 reais Se eu não me engano Então ou seja É um escapamento Mais barato Foi o mesmo preço Que eu paguei Da mobizinha E fora que vai dar Uma estética da hora Vai lembrar um pouquinho Do Dory Mas vai dar pra gente Fazer um salserinho Na quebrada E é isso meu parceiro Muito obrigado A você que assistiu O vídeo até agora Deixa o seu like Se inscreve E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo É um vídeo rápido Mostrando o escape Certo Mas eu tava muito ansioso Pra fazer esse vídeo Pra vocês E particularmente Ficou muito chique O cromo Tudo combinou Rapaziada Além que ela tá Naquele detalhe Do garagem Meia 3 Então é isso meus parceiros Além do alívio de peso Que a gente esqueceu De falar aí O alívio de peso Então ela vai ter um desempenho E é isso Muito obrigado Acompanhe os próximos vídeos Pra você ver Desempenho Enfim Tem muita coisa Pra sair com essa moto Acompanha É nóis E tamo junto Meus parceiros O alívio de peso